Você indica fazer o alongamento antes ou depois? O depois é mais importante. Mas o antes eu, particularmente, gosto de fazer isso. De dar uma balançada, dar uma sacudida, dar os pulinhos. Acorda que a gente vai trabalhar, né? Tipo isso. Tem um alongamento agora no final que ele é bem bacana. E aí dá pra usar o elástico, né? Você falou que tem a faixa elástica aí. Uma canga, uma toalha, qualquer coisa dá pra que você consiga tensionar. Pode estar usando. Aqui em casa eu tenho um garrote. É um garrote simples mesmo, aquele igual que você compra em cirúrgica aí. Vou estar usando ele. Mas pode ser qualquer coisa que você consiga tensionar. Pega o seu elástico, coloca na sola do pé. Vai deitar, a outra perna pode esticar. Mantenha o joelho esticadinho. Aqui você controla a intensidade. Se tiver leve, você puxa mais. Se tiver pesado, você solta. Vira o pé pra dentro, ó. Volta agora pro meio. E vamos fazer o seguinte, ó. Abra a perna, vem abrir. Deixa cair pra fora. Segura. Isso. Volta. Agora deixa aí pra dentro. Alonga pra dentro. Vê se dói mais, hein? Volta no meio. Troca a perna. Faz a mesma coisa com a outra. Depois dá pra segurar uns 10 segundos cada um. Vira o pé pra dentro, que é onde dói pra caramba. Pra dentro. Devagar, que pra dentro dói. Isso. Voltou. Aí pode depois puxar a perna aqui pra trás. Pode ser ajoelhado. Pode fazer aqui. Às vezes vai ficar pesado pra alguém essa posição. Só fazer em pé. É o mesmo movimento desse aqui, ó. Se a ajoelhada tiver pesado, panturrilha. Se a gente tiver algum degrau pra pisar e forçar a panturrilha pra baixo, melhor. Tipo, ah, se tá um degrauzinho aqui, você pisa. Deixa ela forçar pra baixo. Se não tiver, pé toda atrás, calcanhar no chão. E como se fosse empurrar a parede. Deixa alongar bem. Isso. Coloca o calcanhar de trás no chão. E o joelho da frente vai chegando pra frente. Deixa alongar bem. Troca a perna. O calcanhar não sai do chão. E o quadril vai pra frente. Aí, beleza. O gato agora a gente vai fazer também 30 segundos. Então a gente vai afundar o quadril, ó. Empina a bunda. E depois, ó. Estufa. Igual um gato com raio. Então vai pra cima. E vem pra baixo. Isso. Ah, isso aí. Deixa eu só marcar o tempo. Valendo. Com calma. Afunda. Isso, ó. Afunda. Alinha o ombro com a sua mão, com o seu ombro. Chega a mão um pouquinho pra trás. Isso. Pra baixo. Pra cima. Principalmente pra cima. Faz bem. Bastante força na hora que for pra cima. Aí, agora. Força. Deixa alongar bem as costas. Fechou. Exercício também muito bom pra postura mesmo. Quem tem, às vezes, alguns desvios posturais aí mais leves. Esse exercício ajuda muito no alinhamento da escápula e tudo. E no alongamento das costas, né. Na hora que a gente faz aqui, ó. Se forçar, ele alonga bastante. Como eu nunca fiz, o meu corpo estranha. Então, falta equilíbrio. Então, se em algum momento você, às vezes, não conseguir fazer algum deles, é normal. Porque é questão de tempo, né. O seu corpo, ele vai se acostumando com aquele exercício. Então, assim. Tudo é questão de um costume. Não pode desistir. Tem que fazer todo dia. Procurar fazer sempre. O corpo acostumar, tá, gente? Então, não desiste se vocês ficarem treinando. Porque eu também ficava. E alguns alunos, Nina, eu tô mais dolorido do que no estúdio e tal. Às vezes, a gente trabalha tanto na academia ou no estúdio e tal. Com carga, com pezinho, com equipamento. Que a gente esquece do nosso corpo. Tem muita coisa que dá pra fazer sem equipamento. Isso dá um estímulo diferente pro corpo. O trabalho de força é importante, é interessante. Mas essa variação de estímulo também ajuda muito.